O Repórter 10 está chegando aqui na zona sudeste de Teresina, grande região do Guisseu, a informação da polícia, o homicídio na área, o Repórter 10 vai chegar no local. O Repórter 10 se encontra aqui na região sudeste de Teresina, Freio Damião, aqui na linha do trem, aqui onde passa o trem, os populares já tinham muitas pessoas aqui no local. As informações aqui, ele foi alvejado com dois tiros, as informações da polícia e os moradores estão aqui. Mas o senhor chegou a ver algum tiro, cidadão? Nada, nada, não ouviu nada não? Só não ouviu nada de casa. O senhor só ouviu os tiros? Todo mundo aqui ouviu lá de cidadão. Ouviu. Mas ele já é conhecido, cidadão, no caso? Você viu o Fia Vila alguma vez? Não, não sei. Não sabe, né? A senhora viu o momento aqui, como é que está aqui? Como é que é aqui? É muito perigoso o bairro? É perigoso. É perigoso? É. Muito perigoso, o que falta aqui, cidadão? Segurança aqui não tem, só tem defeito aí, ó. Polícia aqui não tem aqui, só tem defeito aí, ó, quando morre. Só tem problema. Quando morre, aí chegou o roi de carro aí, ó. Aí, mas aqui é uma, aqui é uma área perigosa, cidadão? Aqui, ó. Aqui, senhora, aqui, aqui a noite é perigoso, a noite? Aqui ninguém trabalha essa trilha a noite, não, amor. Tem nem um mototécnico nem deixar ninguém aqui, não. Para quê? Para ficar sem a moto, ficar sem todas? Não pode. Então, aí os populares aí, as formações dos populares, que realmente o bairro aqui está precisando de quê, cidadão, no caso, aqui? Vale lá. Segurança. Então, tá aí, tem aí a reclamação da população, que aqui realmente o bairro aqui... Tem que chamar viatura aqui, quando vem, retarde. Não entendi, cidadão. Aqui, que vocês chamam viatura, uma corrente, quando ele chega, ela tem que passar tudo. Eu quero justiça. A senhora quer o quê? É justiça. É, porque quer maquete. Tá botando todo mundo aqui nesse... Porque todo mundo gostava dele, não mexia com ninguém. É, só a vizinha dele, amiga, desde o coração, eu digo que é justiça, que fez o meu amigo bem aí. Então, tá aí, a reclamação da população é que o rapaz era um rapaz que só gostava de beber um, não era de furo de confusão, mas executaram ele com dois tiros. A gente vai se conversar aqui com os policiais. Ao chegarmos aqui, encontramos aqui o senhor Fabiano Cardoso dos Santos, de 30 anos, aqui, alvejado, com algum negócio de tiro. Agora, não sabemos como, quantos tiros levou, porque foi pelas portas e estamos aguardando a perícia para poder, é, a gente apurar a maior quantidade.